Aos nossos caros telespectadores da TV Nova Luz, saudamos agora numa nova fase do nosso trabalho com um voto de muita paz. Na última vez que aqui estivemos, prometemos a vocês que iríamos falar, dando continuidade ao tema de saúde integral, falarmos da psicoimuno-neuroendocrinologia. Essa especialidade, essa nova especialidade médica, é um retorno às origens, porque no início do século passado, ou melhor, no meado do século passado, algumas conquistas da ciência nos remeteram a tentarmos buscar uma integração do conhecimento, coisa que tínhamos abandonado, com o fenômeno da especialização, que foi dividindo as especialidades médicas em vários nichos, de acordo com órgãos ou sistemas do corpo. Mas, a partir da década de 50, 60 do século passado, com o domínio dos conhecimentos voltados para a aptidão física, foi a época em que, nos anos 60, marcaram transformações incríveis no mundo, é o ano dos Beatles, o ano da liberação da mulher com a pílula, enfim, a proibição de proibir toda aquela efervescência daquela época em que o mundo foi transformado. Dizem até alguns críticos que o mundo foi colocado de cabeça para baixo, o que, na realidade, foi uma desconstrução que serviu para alicerçar o novo conhecimento. Tivemos também algumas conquistas, aliás, diversas conquistas no campo da ciência, como, por exemplo, o desenvolvimento e a compreensão melhor do que tinha sido conseguido obter no início do século, com alguns físicos da energia nuclear, alguns físicos quânticos, da física moderna, trazendo conhecimentos que aproximavam a física, a física das partículas, do conhecimento espiritual, principal, principalmente através do zen budismo e das terapias com os iogues, com as atividades, melhor dizendo, com os iogues, do ioguismo, enfim, chegou-se mesmo a criar, através dessas conquistas, com o conhecimento daquilo que faziam esses nossos irmãos do Oriente, se estabelecer no ramo da psicologia, se cria uma nova vertente de tratamento para relaxar a criatura, chamada biofeedback. Eu vou explicar o que é isso. Nosso sistema nervoso, ele é composto de vários compartimentos. Temos o sistema nervoso central, temos o sistema nervoso periférico e temos um sistema que é chamado de sistema nervoso autônomo. Quer dizer, autônomo quer dizer aquele sistema que não tem controle, ele se controla por ele mesmo. A vontade não interfere diretamente nele. Mas com esses conhecimentos do ioguismo, por exemplo, se perguntava assim, como é que o indivíduo pode andar sob brasas e não queimar os pés, não sentir dor? Como é que pode deitar numa cama de pregos? Como é que pode passar fome e ficar enterrado vivo? Enfim, e a ciência questionou isso, foi se buscar, então, pesquisas e, através desse conhecimento, se chegou à conclusão que esse sistema nervoso autônomo ou autonômico não era tão autônomo assim, ou seja, que ele podia, de alguma forma, ser também controlado pela vontade. Então, com aparelhos, com equipamentos, podia-se fazer, por exemplo, variação da temperatura do corpo, através da vontade, variação da pressão arterial para baixo ou para cima, enfim, uma série de efeitos fisiológicos que podiam ser medidos através da meditação, através do esforço mental, através da concentração da ideia naquele parâmetro. Isso foi uma conquista incrível, porque deu à ciência uma ideia de o que de fato acontecia quando aqueles indivíduos do Oriente, os iogues, conseguiam realizar as proezas que acabamos de citar. Já os anos antes, nos anos 40, anos 30, 40, um cientista americano, o Dr. Saylin, havia postulado que o estresse era um fenômeno natural, que fazia parte do mecanismo de defesa do organismo e que o indivíduo ativava a adrenalina, que é do sistema nervoso autônomo, ou a acetilcolina, que também é do sistema nervoso autônomo, ambas trabalhando em equilíbrio, como se fosse uma balança. Quando o indivíduo se agita, quando o indivíduo começa a fazer uma atividade física, ele libera a adrenalina e a pressão arterial sobe, a frequência cardíaca também sobe, a respiração aumenta, os pelos se eriçam, o indivíduo fica com a pele mais lisa, isso é uma reação animal. Os animais chamados menores, nossos irmãos animais inferiores, chamados inferiores, que nada de inferiores tem, os animais, eles têm essas reações que dão a ele a capacidade de lutar ou fugir. Então, a reação de adaptação, nesse sentido, é uma reação para defender o indivíduo, para que ele possa se defender, lutar ou que ele possa fugir. Então, Seile vai estudar essas reações e verifica que o estresse é um fenômeno natural, normal. Não é a doença. E ele usa a palavra de estresse para falar do estresse exagerado, desse que produz doença, como produção, por exemplo, de certas substâncias químicas, como, por exemplo, o cortisol, que pode, sendo liberado em grande quantidade e repetidamente durante muito tempo, pode, de fato, levar o indivíduo a uma exaustão e até a produção de doenças físicas. Como só ia acontecer quando o indivíduo está submetido a uma atenção muito grande e continuada. Porém, isso também leva, nos anos 60, com a adaptação física. Aí temos uma figura emblemática nessa época, que foi o doutor Cooper. O Cooper trouxe um tipo de atividade física e vai nos falar da adaptação física, aquilo que em inglês se chama de fitness, ou seja, um exercício desenvolvido com cargas físicas crescentes, vai nos remeter a produzir uma alteração fisiológica no nosso corpo, que é a chamada de adaptação. Ou seja, o indivíduo está com o seu consumo de oxigênio aumentado, com a força da sua fibra muscular aumentada, com as suas condições físicas, enfim, mais adequadas ao desenvolvimento do seu trabalho. Bom, então, todos esses conhecimentos foram remetendo a uma nova visão, a volta aos origens. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia do todo, quer dizer, não é mais a especialização, mas é a ideia exatamente dessa especialização, que são de quatro partes do conhecimento fisiológico, é o psiconeuroendocrinologia ou psiconeuroimunoendocrinologia. Então, vamos decodificar essa palavra tão grande. Psico vem de psiquê, da alma, ou seja, as reações do indivíduo do ponto de vista espiritual. Embora a ciência não admita o espírito, mas admita que o indivíduo tem um certo espírito. Há até um livro recente de um filósofo, título materialista, agnóstico, e ateu, melhor dizendo, Contes Ponvili, que vai dizer que o ateísmo tem um espírito, o espírito do ateísmo, é o nome do livro dele. Então, eles falam do espírito, não esse espírito que nós aceitamos, mas uma ideia de uma vivência espiritual relativa a qualquer indivíduo, mesmo que ele não seja um crente da religião. Bom, então, o psiquê é isso. Então, o psico, imuno, da imunidade, o sistema imune, ele atua no fio do cabelo ao dedinho do pé, é no corpo todo. Então, todo o sistema de vigilância imunológica atua no corpo inteiro. Então, ele vai atuar em todos os sistemas. Então, imuno, então, vamos dizer, psico, imuno, neuro, o sistema nervoso, produzindo os neuropeptidos, substâncias que vão ajudar a conservação da saúde. Endocrinologia, os hormônios. Há um companheiro nosso que diz que os hormônios são médiums, ou seja, médium de que? Eles dão passagem, carregam a energia, as transformações, as informações que vão atingir todos os órgãos. Então, essa psico-imuno-neuroendocrinologia é uma nova maneira de ver o conhecimento da biologia e com influência grave na medicina, grande na medicina, porque vai nos dar uma ideia de conjunto, uma ideia grandiosa de como esses sistemas trabalham juntos. E isso começou a alterar a ideia mente-corpo, porque começou a se ver que não havia tanta discrepância entre a mente, que é produzida pelo ser espiritual, e o corpo, que é o conjunto de órgãos e sistemas que vão formar o indivíduo. naturalmente, que a repercussão sobre esse conhecimento, a repercussão dele sobre os tratamentos médicos, sobre a saúde, foi muito interessante. E nós tivemos à frente de todos esses grupos, dois grandes grupos, o grupo dos imunologistas e o grupo dos dermatologistas. Porque as doenças da pele, elas mostram muito alterações dos sistemas internos. E muitas das vezes a pessoa tem uma emoção muito grande e faz uma urticária. A pessoa tem um trauma, um distúrbio de comportamento, alguma coisa que a incomoda muito e ela começa a se coçar. Porque, na realidade, do ponto de vista embriológico, da formação do embrião, a pele nasce de um folheto do embrião, que é um folheto do qual também tem origem o sistema nervoso. Olha que coisa interessante. Então, os dermatologistas, junto com os neurologistas e os imunologistas, começaram a criar uma nova vertente de conhecimento, que é essa nova especialidade. Há trabalhos publicados, existem hoje sociedades médicas voltadas para esse estudo, e isso vai nos remeter à compreensão do que seja a saúde integral e a doença como uma resposta ao comportamento, às vezes, inadequado. Não só físico, mas também moral, mas também intelectual e, sobretudo, espiritual. Essa seria a mensagem que temos hoje. Nós vamos dar, no próximo programa, uma continuação sobre isso. Nós vamos mostrar como as referências, a relação entre o corpo, o espírito e o perispírito podem atingir a nossa manifestação externa através do corpo e mostrar como as doenças podem surgir através das alterações nesses outros sistemas. Nós os cumprimentamos a todos e agradecemos pela possibilidade de estarmos juntos e estaremos juntos num próximo momento, quando voltaremos a apresentar esse programa. Tchau. 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 Tchau.